Tudo bom pessoal? Ontem me mandaram um vídeo de uma pessoa, não é um advogado, falando sobre EB2 e essa pessoa começou a falar muito sobre o NIW. Eu já falei para vocês várias vezes aqui e agora eu falo para vocês da mesma forma como eu converso com meus alunos de pós-graduação. Então eu vou tentar trazer aqui para vocês um cenário para vocês entenderem a importância da informação que vocês recebem. Eu já trouxe aqui para vocês e mostrei para vocês que o EB2 não é um visto. Por própria definição legal, EB2 não é visto. Ele é uma autorização para concessão de green card que não se encaixa na definição legal que a própria legislação traz sobre vistos. Então a definição de visto não é a definição de EB2, mas ele está ali dentro da categoria de vistos por um, sei lá, relaxo do legislador. Mas deveria ser alterado e deveria ser colocado da forma correta. Mas vamos lá então, vamos trazer mais uma polêmica aqui para a gente debater com relação ao NIW. Muita gente fala, não, EB2-NW, M2-NW, e você vem em todo lugar escrito EB2-NW porque muitas pessoas vendem isso como um produto de prateleira e colocam isso como se fosse uma única figura jurídica e ela não é uma figura jurídica. Então eu quero trazer aqui para vocês mais uma informação que vai doendo o coração de muitas pessoas com relação a essa questão do NW, o NW, que é National Interest Waiver, que é regulamentado pela Danazar, Matter of Danazar, quem fala muito isso, muitas pessoas que falam sobre Matter of Danazar, Matter of Danazar, nunca pegaram a Danazar para ler e leram inteira. Eles lêem ali as três prongs, ah, tá tudo certo e manda a pau naquilo como se aquilo ali fosse uma situação. Então eu vou trazer aqui uma notícia para vocês, para vocês refletirem, porque em razão desse vídeo que eu recebi ontem, onde eu vi ali muitas coisas, a pessoa fala, não pela teoria, mas ela fala porque ela ouviu dizer, ela falou, ela conversou com alguém, alguém falou aquilo para ela, ela viu alguns vídeos e trouxe a informação ali. Que, honestamente, se você se aprofunda na legislação, se você vai estudar realmente a legislação, você vai entender, e eu gosto de pegar uma lei, abrir e começar a tentar entender o que o legislador, ou seja, quem criou aquela lei, quem criou aquele projeto, que virou uma lei, que foi votada, que virou uma lei, passou a virar uma lei depois de ser votada, sancionada, o que aquela pessoa estava pensando e qual era o objeto jurídico, qual era a proteção, qual era a garantia, qual era o direito que aquela pessoa queria criar, ou o direito ou a obrigação. Então, eu falei isso em alguns cursos de pós-graduação que a gente fez, e por sinal, já vou dar uma notícia aqui para vocês, nós vamos fazer um curso de mestrado a partir de agosto, via PUC também, nós vamos ter agora aqui o curso de especialização, que vai começar agora em março, nós estamos já desenhando o curso de mestrado em agosto, então em agosto a gente deve começar com isso daí, vai ser muito legal, quem ainda não se inscreveu, vou deixar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem. Mas vamos falar sobre a Matter of the Nazar, vamos falar sobre o interesse nacional. E eu vou tentar falar agora aqui para vocês de uma forma muito simples, porque nem 10% das pessoas aqui no nosso canal são advogados, eu nem espero que eles sejam mesmo, então eu vou falar de uma forma muito simples para que as pessoas entendam isso, tá? Essa questão do interesse nacional, na verdade, ela é um equívoco, porque não se trata de um interesse nacional, e sim de um interesse regional, né? E muita gente quer escrever ali no processo, e tem trazido nos processos, e eu tenho visto, a gente recebe alguns processos, ah, não, eu tive meu processo negado no escritório X, no Y, Z, me manda, deixa eu dar uma lida do que eles escreveram. E a gente começa a ler ali, e fala, mas eu também negaria esse processo. Não porque o processo está mal feito, mas porque o processo está mal direcionado. Muita gente acha que a regulamentação de interesse nacional, ela realmente, ele se apega nos termos, ele não tenta entender o que o legislador quis criar ali, né? Então vou dar um exemplo para você. você, imagina que você é um empresário no Brasil, mais especificamente no nordeste do Brasil, que é um lugar quente, e você tem uma empresa de fábrica de gelo há 20 anos, né? 30 anos, uma empresa familiar, onde você, o seu pai fundou essa empresa, você herdou essa empresa, e você está nela há 20 anos, e você administra, e essa é a maior empresa de fábrica de gelos do nordeste, você é um grande empresário, você é super reconhecido, você vai conseguir cartas de recomendação de diversos fornecedores, de diversos clientes, diversos compradores, as pessoas vão dizer que o seu gelo é um gelo especial, tá? E aí você quer montar uma fábrica de gelo, aqui nos Estados Unidos, e vai gerar empregos, vai gerar desenvolvimento regional, vai gerar uma série de coisas, né? Mas você quer montar essa fábrica de gelos no Alasca. E aí? Fatalmente esse seu business plan vai ser negado, porque na hora que você juntar uma pesquisa de mercado, demonstrando que aquela região ali, você não vai desenvolver nada, porque você vai fazer o que? Você vai exportar gelo do Alasca pra onde, né? Você vai exportar gelo pro interior do Alasca, que é mais gelado ainda. Eu tô dando exemplos bem esdrúxulos assim, então eu quero, as pessoas vão escrever, não, mas aqui é a fábrica de gelo, requisito formal. Não, eu tô dando pra vocês entenderem de uma forma simples como não funciona. Não, eu quero colocar uma fábrica de gelo no Alasca. Não, não é, né? Ou, olha, eu vou vender, sei lá, saquinhos de areia na Flórida. Mesma coisa, né? Ou eu vou montar, não sei, um centro de, eu sou um biólogo reconhecido, vou montar um centro de pesquisas com baleias em, sei lá, Missouri. Você tá longe de tudo ali no Missouri, né? Não, não, possivelmente você não vai encontrar baleias no Missouri. Então, assim, quando você olha pra legislação, quais são os requisitos que você precisa cumprir? Os requisitos, eles têm que ser, obviamente, de interesse nacional, mas antes de qualquer coisa, eles têm que ser de interesse regional. E o interesse regional, ele flutua, ele não é fixo, ele não é uma coisa estática. Hoje, você tem uma demanda muito grande por uma determinada área, num determinado lugar, amanhã essa área pode mudar, e depois de amanhã essa área pode mudar de novo. Pode ter um degelo e vai ter baleia lá no Missouri, e pode acontecer, né? Então, antes de escrever qualquer tipo de business plan, ou antes de fazer qualquer tipo de expert opinion letter, ou antes de fazer qualquer coisa dentro de um processo, ou até antes de chamar esse processo de NEW, você precisa entender o regional interest, né? O interesse regional, o interesse daquele lugar onde você quer ir, o interesse daquela situação, pegar uma pesquisa de mercado, analisar se aquele mercado vai comportar o que você quer fazer, porque senão o agente da imigração vai pegar, o agente consular, vai pegar, olhar ali, fala assim, olha, vender gelo no Alasca, além de não gerar empregos, porque a empresa vai quebrar, você vai gerar um grande prejuízo, você vai possivelmente sair dali, você vai ter diversos problemas financeiros, econômicos, de instalação, você não vai ter nem sequer possibilidade de fazer isso, porque as pessoas ali, se elas querem gelo, elas abrem a porta da casa, colocam a caneca pra fora e congelou, eles usam dentro de casa, certo? Então falando de uma forma bem genérica, falando de novo isso pra vocês, porque eu tenho certeza que sempre tem aquele espírito de porco que vai comentar aqui, não, mas fábrica de gelo, então você quer dizer que esquimó não toma sorvete, vocês entenderam o que eu quis dizer e demonstrando pra vocês que na verdade o interesse nacional, ele não é somente nacional, ele é primariamente regional e é mais importante você demonstrar que você vai fazer a região ali, aquela sua área a desenvolver, crescer e você tem capacidade pra isso, do que você se preocupar macro, quando na verdade o foco é micro, certo? Grande abraço a vocês, deixa um comentário aqui do que vocês acham, do que vocês concordam ou discordam, porque isso é uma teoria minha, eu ensino isso nos cursos de pós-graduação e a minha intenção é justamente fazer com que as pessoas pensem, reflitam, abram a cabeça pra que elas possam ter dentro daquela situação onde elas abriram a cabeça, a própria linha de raciocínio delas e a própria tese de defesa delas, né? Eu não quero formar pessoas bitoladas, pelo contrário, eu quero que as pessoas abram a cabeça e tragam um debate bacana pra que a gente possa sim, um convencer o outro do que faz mais sentido ou não. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.